Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar das armas mais raras de Elden Ring na segunda parte do nosso vídeo, porque a gente fez um sobre elas e tem muito mais armas assim que são raras em Elden Ring. Se vocês gostarem eu posso fazer mais outra seleção de vídeos e qual é o critério que eu utilizo. Basicamente são armas dropáveis de inimigos e geralmente com um drop um tanto baixo. Acaba que por essas armas serem dropadas às vezes por um único tipo de inimigo e às vezes você não enfrenta aquele inimigo tantas vezes, você nem sequer às vezes pegou essa arma ou sabe que dava para pegar a arma desse inimigo, porque o drop dela é simplesmente baixo. Então esse é o critério utilizado aqui das armas raras de hoje, tá? Tem muitas armas interessantes, então a gente começou o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, puxar o seu banquinho e vem comigo para o vídeo. Vamos começar aqui com a espada do Cão de Guarda, esta arma aí é uma Great Sword, né? Uma espada grande, ela tem um visualzinho bem legal e embora ela não seja uma Great Sword tão poderosa assim, ela tem um visual bem maneiro, sabe? Infelizmente ela perde muito para outras Great Sword, dependendo quando elas estão no level mais alto. Mas essa aqui é legal, pela raridade poucas pessoas provavelmente vão ter. Ela tem uma ótima escala com força, se você colocar aquela escala que atribui com força, né? De pesado, que ela vai ficar com S. Você pode também atribuir outras coisas para ela, né? Ela é bem livre nisso. Para você pegar essa arma, ela é simplesmente a arma daqueles cãos de guarda que você enfrenta até em formas de bosses. Para isso você precisa derrotar eles na versão inimigos, que fica nessa tumba aí, lá no mapa dos gigantes. Logo na entrada você segue direto, vai ter um desses, que você precisa atrair para aquele círculo de luz, onde eles vão se revelar e assim você vai poder dar dano neles. É um farm muito chatinho para pegar essa arma aqui, mas caso você goste muito do visual, é isso que você vai ter que fazer. Porque é um inimigo demorado de derrotar. Eu tive a sorte de cair de primeira, tipo, eu falei, vou gravar para mostrar para a galera que caiu de primeira. Acho que foi bem sorte, mas ela não é tão fácil de cair assim, tá? Mas é uma arminha aí, uma Great Sword interessante. Aqui nós temos a espada aí de Glint Stone, a espada predilhante de Lazuli. Ela é uma espada muito bonitinha, uma espada normal com uns detalhezinhos em azul ali. E o interessante dessa arminha aqui é que a skill dela, ela solta um daqueles jatinhos de Glint Stone, sabe? Aquela magiazinha básica do mago, você pode usar. A única desvantagem é que essa magia que ela solta, o alcance é muito baixo em relação à skill do mago. Eu não sei se é por bug ou se realmente essa é a intenção, mas a skillzinha que ela solta realmente é bem curtinha. Ela é diferentinha por causa dessa skill, de certa forma. E o visual dela também é muito bonito. Infelizmente ela tem uma escala baixa com inteligência, apenas D, e uma escala maior com força, C. Então você vai querer usar mais força e um pouco de inteligência nela, pra você aproveitar o dano máximo dessa arminha. Já que você não pode alterar ela, uma arma única que upa até mais 10, por exemplo. Mas é bem legal pela diferença dela, desse ataquezinho que ela causa, aí tipo, soltar uma magiazinha sem você precisar ter magia, ter cajado nem nada. E o visual também eu acho bem bonito. Pra você pegar essa arma, existem duas formas. A primeira é você ir pro salão de estudos, pra sala de estudos lá em Raya Lucária, onde em frente à fogueira vai ter um inimigo que carrega essa espada. Então você vai ficar farmando nele. Simplesmente vai e volta, vai e volta. Existe uma outra forma de farmar, que é lá em Raya, lá no norte de Lyúrnia, onde tem aquele gigante. E perto desse gigante tem três maguinhos, esses três maguinhos tem também a chance de dropar. Inclusive esse gigante também. A gente vai falar dele, porque a gente vai falar da espada dele aqui na próxima. Mas pra você farmar, é basicamente aqui. Nós temos o cajado do Excavador. Esse cajadinho que tem uma pontinha aí, a pontinha dele é de uma pedrinha de quinto stone. E esse cajado aqui, ele tem uma escala bem interessante no level máximo. Ele escala S com inteligência. Então pros caras full inteligência aí é legal. E ele ainda tem um efeito plus aí. Que ele aumenta o dano das magias de perfuração. São aquelas magias tipo terra a partir da explosão de rocha. Que é aquela magia que os caras que ficam cavando usam. Simplesmente eles usam esse cajado. Esse cajado aumenta esse dano. E pra você pegar esse cajado. Você precisa ir até lá. Cai Lid. Vai ter o túnel pedrilhante de Célia. Você pode ir pelo caminho normal. Ou você pode simplesmente pra aquelas ruínas do dragão. Lá em Engrave. E lá tem um baú que te teleporta pra lá. Pra essa caverna onde você pode farmar se você quiser. Tá? Só farmar nos bichinhos que ficam perfurando ali. Eles usam esse cajado por sinal. E assim você pode pegar o cajado. Beleuza. Então se você quer testar ou brincar com essas magias de explosão de rocha. Por exemplo. Que inclusive foram bufadas no último patch. Esse aqui é o melhor cajado pra isso. Nós temos a espada do Cavaleiro Troll. Essa espada me lembra bastante também. A espada pedrilhante de Lazuli. Mas na versão Great Sword. As Great Sword foram bufadas. Então ela ficou mais interessante. Essa arma aqui. Ela é muito bonita também. Ela tem aquele detalhezão de uma pedra azul aí de cara. E né. Ela tem um dano interessante também. E a sua escala é numa quality build. Então você vai querer usar C de força. E C de destreza. Ela vem com o grito do troll. Que você bate o pé no chão. E você dá um dano em área. E isso não pode ser trocado. Então você dá um dano em área no inimigo pisando no chão. Infelizmente não é relacionado com magia. Embora sejam relacionados a inimigos de magia. Eu achava que poderia ter uma skill de magia. Essa é da hora. Pra você pegar isso aqui. Você precisa derrotar justamente aquele gigante que eu falei. Que pra você farmar a espadinha lá. A primeira espada. A espada pedrilhante de Lazuli. Você pode derrotar três magos ali em Karya. E atrás desse mago tem um gigante que usa essa espada. E ele dropa. Porém eu não sei se isso é um bug. Da versão 1.4. Comigo não dropou de jeito nenhum. E cara quando eu falo de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Eu cheguei a usar um modzinho. Pra deixar o drop em 100% e não caiu. Então eu acho que aconteceu algum bug. Porque eu já vi vídeos de pessoa dropando nele. Mas você pode ir pros quatro campanários. Que fica um pouco mais ao sul dessa área de Karya. E lá você vai ter um gigante fantasma. Onde você pode derrotar. E aí ele dropou a espada bem mais tranquilo pra mim. Tá de troll. Ele também usa essa mesma armítia. Então farmem nele se você for pegar. Eu acho que é muito melhor do que você se arriscar naquele lá. Até porque lá é chato. Tem aqueles três maguinhos ainda. Mas tem que enfrentar os maguinhos. Enfrentar os gigantes. Ali nas torres é muito mais tranquilo. E pra finalizarmos. Nós temos duas aqui. Que dropam basicamente do mesmo inimigo. A primeira é a lança da pedridão imaculada. Essa arminha aí. Que se você não tá reconhecendo. Ela é aquela arminha que apareceu no primeiro trailer. De exibição na E3 de Elden Ring. É esta mesma lança. Que são aqueles cavaleiros da podridão. Da Malene que eles usam. E aquilo ali mostrava. A podridão acontecendo. Sabe? Então é essa lança. Então essa lança você pega ela. Dropando de um inimigo. Ela você vai usar a escala. De ser com força. E ser com destino. Então você vai fazer uma quality build. 50-50 de força e destreza por exemplo. E ela tem uma skill muito legalzinha. Bem diferente também. Que você bate com ela. Quando você bate. Isso dá dano. E depois ainda. Ele sai várias lanças no chão. Que também vão causar dano em área. Aí nos inimigos. O dano não é algo muito alto. Mas é bom pra grupo de inimigos. Dá um dano legalzinho. E a primeira batida que ela dá. Também tem um dano interessante. Então são dois danos na skill dela. E a segunda. É a foice da Auréola. O Halo Scythe. Que também é uma foice muito linda no visual. Eu achei maravilhosa o design dessa foice aqui. Eu acho que das foices aqui. Tem um visual mais legal do jogo. E ela ainda tem de brinde. Uma skill que vem com ela. Que é a skill que os inimigos que tem ela usam. Que é soltar aquelas Auréolas. Ali tipo aquelas Auréolas amarelas. De fé. E acerta o inimigo. Essa Auréola tem um alcance muito grande. O alcance dela eu achei muito insano. E é muito bom pra você usar pra atrair inimigos. E ela tem um dano muito legal também. Você pode usar pra atrair inimigos. Você pode usar pra simplesmente bater em inimigos. E por aí vai. Porque o alcance dela me surpreendeu bastante. Aqui você também vai querer usar provavelmente. Força com destreza. Colocando um pouco mais de destreza. Porque a escala dela em força é mais baixa. Ou você pode usar destreza com fé também. Que ela também tem uma escala ali de com fé. Mas o atributo principal que ela escala é com destreza. Mas ela tem esse reilo aí. Esse arco. Essa Auréola que ela solta. Que é muito da hora. E é uma foice muito interessante mesmo. Pra você poder pegar ela. Simplesmente você vai pro centro de Kaelid. Ali onde tem aquela poça de podridão escarlate. E ali né. Um pouquinho mais pro centro mesmo. Você vai encontrar esses inimigos corrompidos. E cada um tem uma arma. Um usa uma lança. Outro usa essa foice com a Auréola por exemplo. E né. Cada um desses inimigos vai dropar a sua respectiva arma. Então você vai ficar farmando neles. Indo e voltando. Vai indo e voltando no cavalo. Que eventualmente ela vai dropar. E mas queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar aquele seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.